Se eu vivesse no reino de crianças Viva o cia-do Bem das crianças, bem das soz Ai, jovem-o do cia-do, dia-ci, dia-na Ai, ai, ai que riquei, ai, ai, mas que bom Haja bem-o do cia-do, dia-ci, dia-na É bem das crianças, bem das soz Haja bem-o do cia-do, dia-ci, dia-na Ai, ai, ai que riquei, ai, ai, mas que bom Mais ou menos um friado, dia sim e dia não Ao voltar a folhida ao calendário Eu vou ver se há friado ao dia só se levantar Mas não afadar-me De um dia até mais tarde eu gosto tanto Por isso é um braço, viva o friado Por isso é um braço, viva o friado A bem das crianças, a bem das crianças Mais ou menos um friado, dia sim e dia não Ai, 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 que rico, ai, ai, mas que bom Mais ou menos um friado, dia sim e dia não A bem das crianças, a bem das crianças Mais ou menos um friado, dia sim e dia não Ai, 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 que rico, ai, ai, mas que bom Mas eu me desumpear, dia sim, dia não, dia sim, dia não Dia sim, dia não, dia sim, dia não